Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietar-vos e saber que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus continua sendo o mesmo Deus. Independente das situações, independente das erosões que tem vindo sobre o mundo, sobre as montanhas, sobre a sociedade, independente de qualquer coisa. No tempo, no frio, no calor, no inverno. Deus é sempre Deus e será sempre o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. 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 Obrigado.